1 milhão e 600 mil pessoas acompanharam a missa que o Papa Francisco rezou em Medellín, em seu quarto dia de visita à Colômbia. Por causa da chuva, a terceira missa campal do Papa no país começou com uma hora de atraso e mais uma vez se baseou na paz e na reconciliação. A cerimônia foi realizada no aeroporto Henrique Olaya Herrera, em Medellín, na cidade que já foi a capital do tráfico de drogas e quartel-general do traficante Pablo Escobar, o Papa defendeu que a igreja saia de sua zona de conforto para enfrentar desafios como o processo de paz na Colômbia e também que se aproxime das comunidades. No domingo, o Papa Francisco conclui sua visita em Cartagena, cidade turística com profundas divisões sociais.